Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de The Sandman. Eu estou aqui fazendo cosplay de iglu, porque está um fio do caralho aqui nessa bela São Paulo City. Está a 8 graus agora, neste momento. E não estou acostumado com frio, porque eu gosto de calor. O que é que é? Eu não lembro onde eu estou, calma. Tá, eu estava aqui, né? Não me recordo, faz muitos anos. Desde que eu... Ah, aqui foi de onde o cara saiu. Que caralho é isso? Calma aí, calma aí, calma aí. Uma máquina misteriosa. Ok, ok, ok. Sophie... Ah, a poeira está falando. Sophie, uau! Você conseguiu, você não está machucada? Sim, eu estou bem. Ei, o que é aquilo na parede? Parece como o mapa do mundo. Sim, é o mapa do mundo. Ele fala onde é noite. Onde está de noite, né? Para que o Sandman possa pingar a areia, né? Espalhar a areia lá. Hum... O que é isso aqui? Um espelho de mão. A superfície está meio quebrada. O que é esse espelho? Ele não me reflete. Ei, poeira, você sabe como usar essa coisa? É um espelho místico. Apenas pense onde você quer ir e você irá lá não piscar de olhos. Hum... Hum... Dá para eu falar com mais alguma poeira? Ah, Sophie! Ei, poeira, que sala é essa? Aqui é onde o Sandman trabalha. Ele espalha areia por aqueles buraquinhos ali. É, nós ajudamos também. Hum... Interessante. Ô cara... Ô filha da puta! Não tem trabalho, então eu estou meio entediada. É melhor ter trabalho? Você deve trabalhar bastante. Todas as fadas trabalham bastante. Nós e a fada do dente, Nixie e o Sandman. Hum... Tá, o que é aqui? Ok, ok, ok. Uma sala com espelhos dessa vez? Ai, calma. Meu Deus, calma. Meu Deus, calma. Calma, calma aí, calma aí. Buga tudo. Buga tudo. Para onde eu clico não é para onde eu vou. Ah, meu Deus. Olha, eu vou para um lado. Ah, mano, tá fácil, tá fácil, tá fácil, né, Al? Tá fácil. Isso é um gameplay comentado aqui, né, velho? Porra, tá me tirando? Eu sei que eu estou errando. Caralho. Caralho, eu sei que eu... Caralho, caralho, mano. Invertemos o controle. Oh, caralho. Ok. Tudo tranks. Ai, meu Deus. É... Ei, Sophie, você ainda está andando por aí? Não? Lulabai, o que você está fazendo aqui? Eu não posso estar onde eu quero? Eu pensei em tomar um chá com o Sandman, mas ele parece ocupado. Na verdade, ele deveria se acalmar um pouco, já que ele não tem trabalho. Ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso pegar um monte de coisa, né, ou não? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. O que eu preciso pegar mesmo? Ele tinha falado que eu precisava de um monte de coisa. Nossa, eu nem lembro, velho. Oh, my God. Eu não sei onde eu estou indo. Oh, caralho. Calma. Ah, mentira. Mentira. Hã? Ela não vai... Não se abre. Por quê? Por quê? Que diabos isso está cantando? Você está vindo dessa estátua. É a estátua que está cantando? Ai, meu Deus. Eu estou dormindo. O quê? Hã? Eu me sinto fraca. Não, não, não. Com tanto sono. De repente. Por quê? Ai, meu Deus. Será que é essa música? Amiga, tem um balde ali. Pula no balde. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou dormir. Caralho, mano. Eu pensei no balde. Ai, cara. Eu tenho tempo. Jogar água. Ai, que gelada. Mas não adiantou. Só me acordou um pouquinho. Tá, o que mais que eu posso fazer estátua? Estátua linda. Posso empurrar a estátua ou bater a cabeça na estátua? Bater a cabeça na estátua. Iá! Bater a cabeça na estátua, porra. Eu sou louca. Isso doeu. Mas eu acordei um pouquinho. Dá para eu empurrar a estátua? Vamos empurrar. Não, é muito pesado. Tá, calma. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter mais alguma coisa. Não abre aqui. Ô, caralho. Calma. Tem que ter mais alguma coisa. O que é isso aqui, essa pedra? Não consigo ler. Tá, o que tem aqui? Oh, meu Deus. O que tem aqui? Gritar na janela. Tá bom, tá bom. Ai, não. Eles estão com sono. Não dá para ir para lugar nenhum. O que mais que eu preciso fazer? Tá trancado. Dá para eu gritar na janela de novo? Mano, o que eu faço? Eu já bati a cabeça. Se eu bater mais, eu vou desmaiar. Ai, meu Deus. Eu vou dormir. Fudeu. Fudeu. Perdi. Perdi os jogos eletrônicos. Eu tomei no cu. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Mano, se eu usar o pauzinho aqui, eu nem lembrava do sabor desses caras. Mas como eu tive que dar load na piroca da porra do jogo, né? Eu votei tudo nessa merda. Porque eu sou um bosta. É... Talvez eu consiga quebrar... Mano, quebrar a parede não. Eu pensei que ela fosse abaixar a escada. Talvez eu possa quebrar a parede de vidro com esse pau, né? Com esse pedaço de pau. Mas como é que eles diziam mesmo? Não atire pedras em casas de vidro. É, a Pete falava muito isso. Mas não é a casa de uma fada? Então, isso não é uma pedra. Quer dizer, mas não é uma casa de uma fada? E isso não é uma pedra. Hum, mas ainda é uma casa, entretanto. Mano, quebra essa porra logo, velho. Ah, esquece. Ah! Tá bom. O meu plano não era bem esse. O que é isso aqui? Dá pra eu pegar? Um pedaço de vidro... Ah, peguei vidro. Ok, mas vamos estudar. Ah. Memorando, você não consegue ler. Ué, não dá pra eu pegar, mano? Mandar o mano ler lá? Vários papéis cheios de coisas escritas. O que é isso aqui? O, o... Ah, ela não faz merda. Hum, ok. Coisa brilhante. Coisa brilhante amarelo. Coisa brilhante vermelha. Tá. Dá pra eu entrar? Provavelmente vai estar trancado. Não. Tem um buraco. Ai, meu Deus. Um buraco no chão. Você não vai cair, né? Uma luta que você não consegue ler. Ela está descascando um pouquinho. Ok, então você puxa. Remover. Ok. Ok, um balde d'água. E aqui é o quê? Uma máquina misteriosa. Tem um cordão longo com um copo no fim, né? Com um negocinho, um funil no fim. Ok, é pra eu botar alguma coisa pra ser chupado ali. Eu não sei que buraco é esse. Tá, enfim. Como eu vou ter que voltar tudo até lá? Porque eu... Né? Idiota. Eu? Eu mesmo. Então, voltamos lá, né? Vem com o horário, com a programação normal. Vou falar com ele que eu não tinha falado outra vez. Eu fui seguindo em frente pensando que eu ia achar uma porta trancada, mas não achei, né? Porque eu sou idiota. Ei, Lullaby. Tem algumas criaturas além de fadas aqui? O que você acha? As criaturas que os humanos pensam não são todas gentis. Ah, fantasmas e monstros. Mas por que você pergunta? Eu me escondi do Sandman num armário mais cedo. Eu acho que tinha alguém dentro dele. Dentro do armário? Hum, talvez foi o Bicho Papão. Bugman é o nome do próximo jogo. Bicho Papão? Quando o Sandman vai pro mundo humano, ele faz um caminho embaixo da cama das crianças. O Bicho Papão, entretanto, usa os armários. Ainda vai seguir em frente? Você deve estar cansada. Vai desistir já? Eu tenho que encontrar um jeito de parar o Sandman. Por que você não apenas disse pra ele parar? Eu nem sei o que ele está dizendo. Ah, certo. Então eu acho que você vai ter que usar a sua força mesmo. Pra eu falar mais. Não, ele tá falando a mesma coisa. Tá, calma aí que eu peguei a nota dessa vez, né, mano? Cadê a nota? É essa aqui? Ei, Lullaby, você consegue ler o que isso diz? Ah, essa é da sala de colimento de joias, né? É como usar a estação de sucção. Falei que era pra sugar alguma coisa? Coloque o copo de sucção na cabeça do alvo e pressione o botão. Só isso? Ah, que ótimo. Será que eu tenho que sugar alguma coisa, então? Tá, ele tá falando a mesma coisa aqui, então eu não vou entrar em detalhes. Vamos seguir. Puta merda, eu tenho que dar um jeito de... Ah, eu vou tomar no cu, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu salvar aqui já. Salvar de novo. Eu já salvei três vezes pra não correr risco. Ué, ela não tá cantando mais por quê? Ué? Ah, eu tenho que tentar sair, né? Lá vamos nós. Tá, eu tenho que tacar água, bater a cabeça na estátua, gritar na janela e daí não tem mais o que eu vou fazer. Certeza que eu tenho que usar meu inventário, alguma coisa, não sei o quê. Vou tentar usar tudo, né? Obviamente. Tudo que talvez você dê pra usar, mano, mas não... Porque eu tentei tudo da outra vez, tentei absolutamente tudo. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Ok, vamos lá, bater a cabecinha, cabecinha, cabecinha. Isso, bate a cabeça. E a, ao. Ok, 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 ok. Agora aqui, vamos jogar água. Isso, jogou aguinha, geladinha. Isso, gostoso, 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 gostoso. Agora a gente grita. Isso, isso. Nossa, que perfeito. Que perfeito. Ok, ok. Agora, ahn... O que eu faço, mano? Ahn... Tá, telefone, primeiro. Vamos... Ah, toca a música alta. Perfeito. Nossa, que música ruim. A mina dormiu de qualquer... Acabou. Eu estou com muito sono para me mover. Não, Sophie, acorda. Ai, meu Deus. Eu te disse que você não deveria desistir. Lullaby, por favor, pare esta canção. Por quê? Você não queria dormir? Agora você pode, finalmente. Sim, mas... Eu não quero dormir para sempre. Por favor, Lullaby, me ajude. O que ele fez? Apertou o botãozinho da estátua, mano? Ok, está desligado. Eu me sinto mal ver você tão cansada. É isso que você recebe por agir tão, né? Tão sem educação, né? Tão rudimenta, sei lá. O suficiente. Já foi o suficiente. O suficiente! Por que isso teve que acontecer? Depois eu tenho que aguentar tudo aquilo sem conseguir dormir, né? De nunca conseguir dormir. Você tentar fazer eu dormir quando eu tenho que estar acordada? Por favor, Lullaby, me diga como eu posso parar o Sandman. Eu já não aguento mais isso. Eu só quero um sono normal. Como eu saberia como fazer isso? Bem, bem, você diga para ele. Diga para ele parar de colocar as pessoas para dormir para sempre. Eu não posso fazer isso. O Sandman me criou. Eu não posso desafiá-lo. Eita, caralho. Então eu apenas tenho que desistir? Desistir e dormir para sempre? Bem, se alguém tem alguma forma de parar o Sandman, eu sei quem seria provavelmente. Quem? Eles conseguem pará-lo? Saia da casa e vá para o leste. Tem um lago com árvores rosas perto dele. É lá que você irá encontrá-lo. Caralho, eu pensei que ele estava falando de mim, mas não, tem outra pessoa. Espere! Ah, que tipo de pessoa eles são? Alguém que o Sandman odeia. As armaduras nessa casa são para mantê-los longe. Ah, e ele também foi a pessoa que me expôs a você lá no seu mundo. Ele adora entrar no meio do trabalho. Tenha cuidado, Sophie. Cabe a você decidir em quem confiar, mas... Mas esse babaca tem uma quedinha por garotas bonitas igual você. Ai, gente, obrigado. Não, o cara já mandou... O cara já mandou ali um elogio. Bonita? Bonita não, né? Graciosinha, bonitinha, fofinha. Ok, ok, ok. Eu vou salvar o jogo, porque eu não quero correr o risco de tomar no cu novamente, né? Minha vida é uma merda. Está tudo trancado. Cara, aqui não dá para ir para lugar nenhum. Está trancada. É, então eu vou ter... Mano, deixa eu tentar usar esse espelho do caralho. Cadê? Espelho mágico. Ah, eu escolho onde eu quero ir. Vamos para a entrada, mano. Perfeito. Yes! Ok, agora... Leste. Leste é a direita, né? Ok, então eu acho que é para cá. Definitivamente não é para cá. Calma aí, calma aí. Tem que sair tudo. Aí, leste. Ah, Sophie, você está atrasado. Eu estava esperando por você. E você é? Ei, você deveria saber. Eu sou um unicórnio. Eu vi... Eu vi você lá... Ah, nossa, eu nem lembrava. Eu vi você lá no meu mundo. Você queria me trazer aqui? Sim, esse era o plano. Eu odiei que o Sandman fez do jeito dele. E além do mais, você é muito bonitinha. Ei, Sophie, você tem um namorado ou alguma coisa? É, com certeza. Eu vou namorar um unicórnio, amigo. Isso mesmo. Hã? Bem, não. Bem, alguém que você gosta? Cala a boca! E se tiver? Não é da sua conta. Ah, que boquinha, hein? É assim que as garotas são. Então, eu ouvi que você quer parar o Sandman. Ah, eu sei qual é esse sentimento. Ele é um camarada bem detestável. Você pode me dizer... Ah, ela que está falando agora. Confundi. Você pode me dizer o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Claro que sim. Mas não de graça. Eu quero um favor também. Um favor? Sandman esconde muitas joias bonitas em sua casa. E eu já pedi para ele para vê-las várias vezes. Mas ele nunca gosta disso. Hã? Então eu tentei entrar escondido para dar uma olhadinha. Mas ele fez essas armadilhas estranhas para me manter para fora. Ai, que idiota, não é? Então, se você puder me mostrar uma dessas joias, eu te darei algo bom e útil. Que tal? Então, apenas trago uma joia aqui? Sim. Ah, e eu quero uma joia rosa. Não estou interessada nas outras. Ok, mas... E se o Sandman ver e eu não conseguir trazê-la? Bem, então eu vou te furar com o meu chifre. Ah, que ótimo. O quê? Mal posso esperar. Boa sorte, Sophie. Ah, que... Não, que vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho um unicórnio assassino, o Sandman. O que mais que eu tenho? Vou salvar o jogo novamente porque eu não quero morrer. Né? Né? Vamos, vamos de novo. Vamos lá, frenético. Tá, joia rosa, mano. Onde é que era a saída das joias mesmo? Puta, que pariu. Ah, calma aí. O espelho. Quero o espelho. Como é que eu uso? Nossa, eu não lembro onde é que é a saída das joias. Tá, eu acho que aqui eu tô perto. Eu acho que é aqui, né? Era ali, era ali. Ok, maravilha. Era ali mesmo. Era ali mesmo. Vamos lá. Vamos ver qual que é o plano dessas joias bonitas e rosas. Rosinhas. Ou... Não tem rosa aqui. Essa é vermelha. Calma, essa é rosa? Essa é rosa. Pegar, né, mano? Peguei. Isso não parece tão bonita... Essa não parece tão bonita quanto as outras joias. Não é muito brilhante. Ele vai me xingar, eu acho. Deixa eu já usar o bagul... Opa, quase que eu faço... Opa, quase que eu faço merda. Três vezes. Quero o espelho. Ah, tá. Que susto. Pensei que eu tinha perdido. Tá, vamos pra entrada. Bom, como não é brilhante, ele vai me xingar, provavelmente, né? Com certeza... Com certeza ele vai me xingar. Obviamente, ele vai me xingar. Deixa eu salvar o jogo novamente, antes que eu faça merda. Porque a chance de eu fazer merda são muito grandes. Aqui, unicórnio, eu te trouxe a joia rosa. Ah, obrigado. Finalmente eu posso ver essa mara... Errado. Hã? Isso não é ela. Isso está errado. Droga, sua puta. Você está tentando me enganar? Eita, caralho. Ele ficou... Bem, não, eu... Eu não tentaria te... Ah, que ótimo. Eu adoro unicórnios loucos. É minha vida... Não. Ai, meu... Por que minha vida é assim? Deixa eu tacar essa porra aqui. Essa joia parece meio suja. Talvez eu deva lavá-la? Ah, caralho. Caralho. O quê? Ah, o rosa saiu. Na verdade, é uma joia branca, né? Clara. Então, isso é de... É falsa? Ah, isso não vai funcionar. O unicórnio eu me chifraria. Caralho. Tá, o que eu faço? Eu boto a joia aqui, mas não faz sentido. Como? Hã? Cadê a joia? Glass shark? Calma. Cadê a joia? Ué? Cadê a joia, porra? Não é possível, mano. Calma. Calma. Máquina de sucção, talvez? Calma. Ele sugou as joias na outra sala? Então, talvez eu consiga fazer uma joia. Tá. Foda-se. Eu não tenho entendido porra nenhuma, mano. Ok. Aperte o botão. Ah, eu botei na minha cabeça. Como assim? Ah, sumiu a joia, né? É verdade. Nossa, tá bom. Ok, é uma joia bonita e rosa. Tá bom. Agora eu entendi o que eu fiz. Desculpa, eu sou burro mesmo. Caralho, mano. Ok, ok. O que eu vou fazer? Espelho mágico. Vamos na entrada. Bonitinho. E dá para o unicórnio a joia, no caso. Eu fiquei bem que ele queria outra coisa. Esse filho da puta doente do caralho. Eu espero que eu não morra. Por favor, não morra. Aqui, o unicórnio te trouxe uma joia rosa. Ah, obrigado. Finalmente eu posso ver essa... Ah. Espere. Essa joia é sua, Sophie? Sim, eu fiz. E essa não é boa? Hum, não. Isso tá ótima, mas... Talvez eu fiz algo meio ruim. Como assim? Hã? Ah, nada. Obrigado, Sophie. Eu estive esperando bastante para ver isso. Aqui, você pode pegar de volta. Ué? Que pedra estranha que cores estranhas é essa? É uma limpstone. E tem poderes especiais. Quando você tocá-la, você fica fraca e manca. Ótimo, não é? Então qual é a coisa boa disso? Como isso me ajuda a parar o Sandman? Primeiro, como eu vou conseguir segurá-la? Ah, você pode perguntar ao anão sobre isso. Eu tenho certeza que ele vai fazer... Torná-la em algo que você possa usar. Ah, não? É uma fada boa em fazer coisas, eu acho. Ah, você o conhece bem. Ele vive na caverna, a oeste da casa do Sandman. Ele é mais mente aberta que o Sandman, então ele deve fazer isso por você. Ok, eu vou pedir para ele. Eu vou te dar a pedra... Ah, tá. Eu vou te dar a pedra nessa sacola por enquanto. Te desejo boa sorte, Sophie. Ok. Ei, Unicórnio, você vai ficar com aquela joia? Hã? Não, eu apenas queria vê-la, mas... Se você precisar, eu te devolvo. Você quer? Ah... Não, foda-se, foda-se. Eu faço outra, né, mano? Eu não preciso. Eu não sei nada sobre joias. Você pode ficar com ela. Sério? Ah, eu não vou te devolver depois. Você tem certeza? Sim, é melhor que a pessoa que quer, na verdade, fique com ela. Eu não sou muito interessada em joias e coisas assim. Ah, e ótimo. Obrigado, Sophie. Essa voz de unicórnio tá meio idiota, né, mano? Bom, gente, eu vou salvar o jogo aqui. Eu tenho que ir para a casa do filho da puta, né, mano? Mas eu vou salvar o jogo aqui. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu pensei que eu estivesse no fim do jogo, mas aparentemente eu não tô. Então, eu devo ter falado no Twitter 15 vezes que ia ser o vídeo final, mas não vai ser. Vai ficar para a semana que vem o vídeo final. Não teve vídeo ontem, né? Hoje, no caso. É que para vocês ontem, mas para mim hoje não teve vídeo. Mas... Porque eu tô, né, na correria louca. Mas semana que vem vai ter, eu espero, de mais Sandman, o último episódio. Eu espero que acabe, porque eu acho que tá no fim agora. Eu pensei que tava, mas não tava. Me desculpa. Enfim, comenta o que acharam, por favor. Muito obrigado pelos seus gostos ainda no nosso próximo vídeo. Então, um abraço. Falou. Tchau.